O que é o meu braço? O que é o animal de milhões, hein? Faz um erbe, faz um erbe! Ele tem uma dele, ele tem uma dele, ele tem uma dele Eu entendi o que é esse tipo, hein? A gente lá, toma só o da UDA! Você me deu um relógio, você ganhou de presente? Então isso aqui chegou a hora da gente mudar a história das crianças dessa cidade Eu não vou esquecer esse presente aqui, você vai me ver usar nele Todo dia E escuta o que eu vou te falar A nossa realidade vai mudar como povo Você vai ser um grande empreendedor E todo dia que você me ver, até no debate Você vai ver o que é esse relógio aqui, ó Viu, Théo? Eu sei o que significa seu nome, tá? Seu nome significa Deus Eu entendi o recado, tá? Tá? Por que você quis dar o relógio, você sabe falar? Você sentiu no seu coração, foi? Foi? Eu vou honrar esse presente, tá? Ó, toda vez que você me vê Todos os dias Até a gente vencer esse negócio juntos Você vem olhar, você vai me ver com esse relógio aqui Esse é meu relógio agora Tá? Isso marca um novo tempo pro nosso povo Meu compromisso com você, Théo Apanhou esse relógio, mandei ele ontem Mas ele quis dar Eu falei, vou deixar, né? Fiz dar pro Pablo Aí eu deixei Vai dar uma risadona E eu deixei